Ninho CDs, Ninho CDs Tá legal galerinha, se jogar no bala é se venha ver Três balas, o arroché da Bahia Ninho CDs, Ninho CDs Ah, bebê já tá fazendo Vai finadinha, louca, tá descendo no veneno Com beidinho na boca, mostrando seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certo Vai ser chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem jogando, vem jogando O lentinho, o lentinho, o lentinho e acelera Quando vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Tá legal galerinha, joga no balanço, vem a ver Simbora no balanço do trem Ah, bebê já tá fazendo Vai finadinha, louca, tá descendo no veneno Bota o dedinho na boca, vai, 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 vai E que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade, vou te fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As para, joga pra cima, vambora, vem Hoje a coisa fica certo E vai ser chucu, tchucu nela Chucu, tchucu nela O fim jogando a raba, vou fazer Joga aí, vai, vai, vai Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando, vem jogando, vem, vem, vem Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Todo mundo no balanço E vai ser tchucu, tchucu nela O tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer, bebê Vem, 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 que eu tenho balanço na área, meu irmão Vai puxando o tri, motor Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Bate, 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 bate Tá legal, vem, vem, vem Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate, bate Vambora no balanço Eu disse pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Balanço o peito, joga a bunda, balanço o peito, joga a bunda Joga a bunda, vai, vai Balanço o peito, joga a bunda, balanço o peito, joga a bunda Tá legal, vambora, vem O seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Vai jogando, vai, vai, vai Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Joga pra cima, vambora Batendo nos paredões em todo o Brasil, irmão Repertório atualizado Música de Deus Olha a menina debochada, planta pro combate Menina debochada, planta pro combate Seu cabelo não bate na bunda, vai, vai Minha mão bate, 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 bate Cheio de bebê Minha mão bate, 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 bate Empira o bumbum, vai, 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 vai Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, bate, bate Vambora no balanço, hein, hein, hein Eu disse pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito Vai jogando, vai, 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 vai Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, ô joga, joga O seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, vai, vai, vai Toma minha mão, vinha, vai Bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Tá legal? Bumbum na balanço do freio, puxa o trio, voltou Meu telefone para a chuta, 073-999-31-6983 Fala com o mano, fala Olha o sucesso do trem Nem o C10, nem o C10 Vai bater no parezão Eu tava perdido no rolê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A senta da mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada Puta que pariu Eu tava perdido num rolê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A senta da mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada Vem, 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 vem E eu não nego um vato Essa não nego um toma Quando a gente se encontra é sequência de volta Dona Eu não nego um vato E ela não nego um toma Quando a gente se encontra é sequência de volta Dona, 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 Don E eu tava perdido num rolê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A cita tá mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada, puta que pariu Eu tava perdido num rolê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A cita tá mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada, vem, 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 vem E eu não nego um vapo, e ela não nego um toma Foi quando a gente se encontra, é sequência de volta, dona Eu não nego um vapo, ela não nego um toma Foi quando a gente se encontra, vem, 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 vem Ô don, 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 na sequência de volta, dona Vai, vai, sequência de volta, dona Hoje é preenção de volta, dona Hoje o bicho pega, bebê Sequência de volta, dona Sequência de volta, dona Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha, chorando, dando porrada na mesa Oh, derrama, derrama a cerveja Vamos embora, cumprir bala pela área, meu irmão! Coa que bebe banho, um boteco de cima, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair, sacada da bebida sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde O 9925003 Olha, eu recaí do outro a vez Tá legal, vem, ó, vem! Eu lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha, chorando, dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha, chorando, dando porrada na mesa O derrama, derrama, derrama a cerveja Vamos embora que a galera Carlinhos, carinha dos palindões em todo o Brasil Vem a ver Vem o balanço do trem Bom, 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 bom Música 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 Trem bala, rua Rochetta Bahia É assim ó Vem sentando travando legal, que mina essa maluca Vem sentando travando legal, que mina essa maluca Vem sentando gostoso com amor, vem malvadona e não para Vem sentando gostoso com amor, vem malvadona vai Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Vem, vem Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim No solinho A rocha bebê Tá gostoso hein Alô Dario Sol SMP3, galera de Viçosa, alô Dario Mix Estrada pra cada um love Nem os CDs, nem os CDs Vem sentando travando legal, que mina essa maluca Vem sentando travando legal, que mina essa maluca Vem sentando gostoso com amor, vem malvadona e não para Vem sentando gostoso com amor, vem malvadona vai Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, vai Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Senta, senta Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Vai, não via Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Trem bala Atualizando o repertório, filha Trem bala, vai E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou botar por nada E fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do tapuãn a eu morro Porra nenhuma do tapuãn a eu morro Peguei a sala do serviço, querendo me envolveu Fui pra sua casa, invadiu você E esse aqui é só trocam, vi por minha cara Porra nenhuma do tapuãn a eu morro 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 Vamos Cybora no balanço E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu não vou largar por nada Fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na reburrada Porra nenhuma, tu tava na reburrada Porra nenhuma, tu tava na reburrada Que é cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? E essa que eu só trouxe a hora dentro de minha casa Porra nenhuma, tu tava na reburrada 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 Venha ver com trem Bolsonaro na área, meu irmão Vamos embora que trem Venezuela na área, meu irmão Vamos embora que trem Bolo na área, meu irmão E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite, vem ao ver Os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos aí são na balada Vou partir, vou tecer, me abrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já tu e deu pra mim, eu vou meter o louco Vamos embora! E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por dar sua vida, eu vou curtir, porcar E agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo Bora minha galera, vem ao ver E tem que amar essa noite 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 Essa noite, essa noite E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Vem a ver que o trem bala tá na área, simbora Trem bala ou a roxeta vai quer Vai mexendo com os sons maravilhosa Os meus pais não me aceitem com a casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E prazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por dar sua vida, eu vou curtir por cá E agora eu tô solteiro Levanta a mão quem tá solteiro, vem a ver Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Vem a ver o balanço, vai Tem que amar essa noite Essa noite, essa noite Tem que amar essa noite Swing gostoso, vai Tem que amar essa noite Ontem que apareça a noite Ontem que apareça a noite Tá legal, vem, ó, vem Vamos embora que o Tribala tá na área mais boa Uou, uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, sei que essa ospega, mas pra mim já nem amou Vamos embora que é mais novo sucesso do trem, minha vez Trem bala, rua rocheta brilho Minha ocidez, minha ocidez Ok, tudo bem pra mim E daí ela só quer se divertir Eu tô a fim de me arriscar Vai que numa noite no lugar de prazer Ela resolve ficar sozinho e se quer aproveitar Sai pro rolê, toma toda, se tem hora pra voltar Vem, ó, vem Uou, uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, 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 sei que essa ospega, mas pra mim já é amor Uou, uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, uou, sei que essa ospega, mas pra mim já é amor Vai que numa noite dessa bebê Você resolve ficar Vem, 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 vem Ok, tudo bem pra mim E daí se ela só quer se divertir Eu tô a fim de me arriscar Vai que numa noite no lugar de prazer Ela resolve ficar sozinho e se quer aproveitar Sai pro rolê, toma toda, se tem hora pra voltar Vem, ó, vem, ó, mãe Uou, 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 o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, uou, sei que essa ospega, mas pra mim já é amor Uou, uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, uou, sei que essa ospega, mas pra mim já é amor Vamos, sim, para que a trebala na área, meu irmão Vem, amiga, o trebala tá na área, meu irmão Um fatorce é um fatorce é um fatorce Vem, amiga, o trebala tá na área, meu irmão Essa menina é um puro talento, mexendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é puro, tá lindo, mexendo Tá legal, joga essa mãozinha, vambora, vem, vem E no bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Ela é gostosa no beat, ela encosta que bola no picaneta Quando tá batida e do nada ela vira dançarina Eu disse doida pra sentar Ela vai rebolar, vai descer e vai empinar Vai rebolar, vai descer Vai novinha, vai, vai, vai E vai rebolar, vai descer e vai empinar E vai rebolar, vai descer Essa menina é puro, tá lindo, mexendo Joga a mãozinha pro alto, vem, vem Essa menina é puro, tá lindo, mexendo Joga a mãozinha pro alto, vambora, vem, vem O bailão ela gosta de bailar, vem E ela gosta de bailar Ela é gostosa no beat, ela encosta que bola no picaneta Quando tá batida e do nada ela vira dançarina Eu disse doida pra sentar Eu disse doida pra sentar Eu disse doida pra sentar Ela vai rebolar, vai descer e vai empinar Vai rebolar, vai descer no chão Vai, 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 vai Ela vai rebolar, vai descer e vai empinar Vai rebolar, tá legal, vambora, vem, vem Trem bala Trem bala O arroché da Bahia Vai no balanço Vem, vem, vem com Trem balada na área Nenhum CDs, Nenhum CDs Esse é o balanço do trem Vambora, bora Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha que gosta da cachorrada Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha Tá legal, vem, vem, vem Seqüência de botas dona na rabada Essa malvada Seqüência de botas dona na rabada Essa malvada Seqüência de botas dona na rabada Essa malvada Olha a sequência Vambora, vem, vem, vem Ela só quer Ela só quer Soca não Sentadinha em rebolada Vai ser pa, 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 pa Nessa malvada Ela só quer Soca não Sentadinha em rebolada Vai ser pa, 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 pa Na rabada Dessa malvada Vem, vem Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha Vou chamar essa amiguinha Que gosta da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha Tá legal, vem, 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 vem Olha a sequência De botas dona na rabada Essa malvada Seqüência de botas dona na rabada Seqüência de botas dona na rabada Nessa malvada Seqüência de botas Tá legal, vem, vem, vem Ela só quer Soca não Sentadinha em rebolada Vai ser pa, 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 pa Nessa malvada Ela só quer Soca não Sentadinha em rebolada Vai ser pá, tá legal, vem Ela só quer, só cadão Cidadinha em rebolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer, só cadão Cidadinha em rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá, 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 nessa malvada Vai quebrando o gostoso, mãe Repertório atualizado Venha ver com trem balada na área Que gemidinha gostosa, bebê Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da quecada malvada Tá sentada malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Vai beber Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Sua gemidinha é boa demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Tá legal, galerinha? Vou rolar no balanço, vem Trem bala Trem bala Ou a roxeta Bahia Nem os ideias Nem os ideias Vem no balanço do três Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada Tá sentada malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tá legal, vambora no balanço, vem Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Tá gemidinha bom demais, bebê Galera do Paredão Jacaré No meu parceiro DJ Neto Alô, prefeito Pino DJ Dudu e a galera de Campestre Alagoas Eu fiz um feca bom Fiz um feca bom pra tu Pra destaquear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um feca bom Fiz um feca bom pra tu, bebê Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Tá legal, levanta essa mãozinha Vambora, vem, vem Fiz um feca bom pra tu Pra destaquear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um feca bom pra tu Fiz um feca bom Fiz um feca bom pra tu Pra destaquear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um feca bom Fiz um feca bom Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu não vou mais esconder Já é seu meu coração E eu sou louco por você E tu não tem mais opção Tá legal, vem, vem Eu fiz um feca bom Fiz um feca bom pra tu Pra destaquear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um feca bom Fiz um feca bom pra tu Fiz um feca bom Fiz um feca bom pra tu Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um feca bom Fiz um feca bom pra tu Pra destaquear Tá legal, vem, vem, vem Vamos embora no balanço do trem Nem os CDs Nem os CDs Fiz um feca bom pra tu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Nem os CDs Nem os CDs Nem os CDs Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau